Bitcoin despenca 10% com repressão da China mineração de criptomoedas. O preço do Bitcoin caiu para 32.309 dólares nesta segunda-feira, depois de ter batido um recorde próximo de 65 mil dólares em abril passado. O Bitcoin despencou mais de 10% nesta segunda-feira, 21, depois que a China ampliou a repressão da mineração de criptomoedas, ao proibir esta atividade em uma província do sudoeste do país. O preço do Bitcoin caiu para 32.309 dólares, depois de ter batido um recorde próximo de 65 mil dólares em abril passado, com os investidores citando pouca liquidez e a expansão da repressão da China. A criptomoeda é obtida pelo processo chamado de mineração, que envolve muitos cálculos feitos em computadores, para verificar as transações, e também muito consumo de energia. A mineração na China alimenta quase 80% do comércio mundial de criptomoedas, apesar da proibição desde 2017 de fazer comércio com elas no país, e do encerramento desta atividade em várias províncias. Na semana passada, autoridades da província de Sichuan ordenaram o fechamento de 26 minas, conforme aviso divulgado nas redes sociais e confirmado por um exemplo minerador de Bitcoin. O aviso determina que as companhias elétricas deixem de fornecer energia para todas as minas de criptomoedas até domingo. A província de Sichuan é uma das maiores bases de mineração do país. Fecharam tudo nos últimos dias, disse um exemplo minerador de criptomoedas AFP. Grupos de trabalho vieram para comprovar e ter certeza de que encerramos as operações e retiramos as máquinas, completou. Segundo o jornal estatal Global Times, o fechamento das minas da província pôs fim a mais de 90% da capacidade de mineração de bitcoins do país. O Banco Central da China disse nesta segunda-feira, que recentemente convocou alguns bancos e instituições de pagamento, pedindo-lhes que reprimam mais duramente o comércio de criptomoedas, segundo a agência Reuters. O comércio especulativo em moedas virtuais turva, a ordem econômica e financeira, gera os riscos de atividades criminosas, como transferências ilegais de ativos e lavagem de dinheiro, e põe em perigo a riqueza das pessoas, disse o Banco Central Chinês em comunicado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras. Se inscreva no canal e ative o sininho.